Só pra saber que eu não sei Só quero ver sem ter você pra mim Bom dia, eu não sei, só com você Ensina a ver o que eu não sei ver também Um só com você, um só com você Eu só quero ver, ver só com você Sabra saber o que eu não sei